Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de formatar esse notebook aqui agora e os seus drives precisam ser instalados. Três drives pendentes são os drives de rede a cabo, rede sem fio e também o seu gráfico de vídeo original. Para você instalar esses drives nessa máquina ou em qualquer máquina sem internet, você tem que ter um programa offline. No meu caso aqui eu uso em pendrive o Drive Pack Solution. Se você não tiver esse programa para você fazer essa instalação manualmente, você tem que ter uma outra máquina, tá? Acessar um outro computador ou notebook para acessar o site do fabricante e assim baixar os drives. Enviar para dentro de um pendrive para depois você espetar o pendrive aqui com os drives para assim fazer a instalação desses drives, tá? Só dessa maneira, com o Drive Pack offline ou você acessando uma outra máquina, tá? As formas de você instalar o drive. A gente então vai estar no passo a passo, entrando em uma outra máquina, explicando a vocês como é que baixa o drive desse notebook Samsung. Vamos passar por um pendrive, tá? E depois a gente vai voltar aqui nesse notebook para fazer a instalação dos drives necessários. Eu sou o Ramos da Informática, vocês estão no canal de dicas de tecnologia e vamos embora para o vídeo, pessoal! Já estou acessando aqui, pessoal, uma outra máquina, então vamos embora. Vamos, na parte de baixo do seu notebook, pegar o número de série dele, tá? O modelo dele. No Samsung está escrito ModCode, aí vem NP305, tá? Pode ser o E4AI ou E4A, tá? A série do NP305, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo e está com uma outra marca de notebook, é só seguir o nosso passo a passo aí, tá? Você aprendendo esse vídeo, você vai fazer com outro fabricante também, tá? Da Positivo, qualquer outro fabricante, tá? Então vamos embora. Vamos abrir um navegador, qualquer navegador, tá? Chrome, Firefox, o Edge, qualquer navegador. Vão digitar aqui na barra de pesquisa driver e o modelo dele, né? NP, no caso aqui é 305, ó, E4AI-EXP. Mas é qualquer série, tá, pessoal? Qualquer série da NP305. Tá aqui, ó, vocês podem ver que é uma página confiável, que é a página da Samsung. Não é esse aqui, não. Essa aqui já não é a página da Samsung, não, tá? Essa aqui, www.samsung.com, ó. Tá aqui, vamos dar um clique nele, que você vai ser direcionado para a página da Samsung, né? Aqui, nós vamos fazer aqui, pessoal, o seguinte procedimento, ó. Com a barra de rolagem aqui, lateral, vocês descem aqui um pouquinho, tá? Vem descendo, ó. Vem descendo, aqui, ó. Vocês olham logo aqui embaixo, pessoal, que já tem os drives deles. Não precisa clicar em nada, tá? É só vocês descer, tá? Vem até o final. Aqui, agora, pessoal, nós vamos escolher agora os drives que a gente quer baixar, tá? Você pode ver que tem uma fileira imensa aqui de drive, tá? Você vê os drives que você quer instalar e também para atualizar. No caso aqui, eu vou clicar nesse aqui, ó, VGA gráfico AMD. Eu vou clicar em baixar. Ó, aqui em cima já mostrou, tá? Que já começou já a baixar esse arquivo. O outro que a gente quer é a nossa rede sem fio Ateros, tá? Vamos dar um clique aqui para baixar também a nossa rede sem fio. E a outra aqui. Agora, rede a cabo, tá? Aqui é rede, ó. Vamos clicar aqui. Ó, aqui ele vai, ó. Já está baixando já os três drives, tá? Aqui tem todos os drives dessa máquina, tá? Até câmera, chipset, HDMI, se não estiver funcionando. Vou ter o som também, ó. O som. Touchpad, tá vendo aqui? Todos eles. Então, está baixando aí, pessoal, os drives dessa máquina aqui. E para você abrir esses arquivos aqui, você tem que ter o InHAR no seu notebook, tá? Instalado. No meu caso aqui, eu já vou abrir as pastas diretamente nessa máquina no qual eu estou aqui, tá? Já vou levar ela para outra máquina já descompactada. Que esse aparelho aqui tem o InHAR instalado. Vamos tudo no passo a passo, tá? Então, está baixando os drives aqui. Vamos esperar finalizar aqui para a gente poder abrir, então, essas pastas, pessoal. Todos os arquivos foram baixados e agora a gente pode sair dessa página aqui. Geralmente, pessoal, os arquivos, eles são direcionados, baixados para a página de download, ó, pasta de download, né? A não ser que você tenha direcionado ele para uma outra localidade dentro do seu computador, tá? Para você abrir essas pastas aqui zipadas, você tem que ter um compactador, tá? Que, no caso aqui, descompactar através do InHAR, tá? O InHAR é esse aqui. Um ou outro que descompacta as pastas, tá? Tem que abrir essas pastas. Porque, senão, você não consegue abrir essas pastas aqui. Como é que vocês fazem com o InHAR para você abrir essa pasta? Basta dar dois cliques nele ou o botão direito e vocês clicar em abrir. Ele abre essa caixinha aqui, ó. Dá licença. Você, se não tiver licença, você clica em fechar e clica em extrair para. E vocês dão OK. Dentro da própria pasta aqui, ela já vai dar a pasta já aberta para a gente, tá? Que é a pasta no qual a gente vai precisar para poder fazer a instalação do Drive. Então, uma já foi. Podemos fechar aqui, ó. Já foi ela aqui. A segunda, então, aqui, podemos clicar com o botão direito de novo, abrir, extrair para, fechar e clique em OK. Esperar, então, descompactar essa outra pasta aqui agora, pessoal. Barulho que passa aqui, pessoal, na loja aqui, é barulho de ônibus. Que a loja fica de frente para a estrada. É o ônibus um atrás do outro. Quando não é ônibus, caminhão, moto. Por isso que os nossos vídeos aí sempre ficam com barulho no fundo, pessoal. Tá? Desculpe aí, mas é... Eu faço de tudo para cortar esse áudio aí do fundo, mas é muito barulho aqui na estrada. Vamos fechar aqui e vamos seguir. Vamos vir no outro aqui, mesma coisa, clicar em abrir. Extrair para. Ó, fechou. OK. Então, descompactou os três arquivos. Esses aqui, então, pessoal, vocês podem eliminar eles, tá? Nós vamos precisar desses três arquivos aqui, então. Então, tá aqui os nossos três arquivos que a gente vai precisar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de um pendrive, tá? O meu pendrive que eu tinha dito, tá? Eu vou espetar agora aqui o meu pendrive na USB, para eu poder enviar esses arquivos para dentro do pendrive. Vou espetar o meu pendrive aqui e ele vai ser reconhecido. Tá vendo? Minha letra E aqui é o meu pendrive. Eu vou abrir o meu pendrive aqui, tá? No caso aqui, eu vou criar o nome de uma pasta aqui, chamado Drivers. Essa pasta aqui, vou aqui nessa pasta aqui, chamado Drivers, tá? Eu vou vir aqui, o Windows E, tá? Vou localizar aqui, ó, as minhas três que eu quero, ó. Seleciono, Ctrl A, Ctrl com mouse, ó. Ctrl com mouse. Selecionei, pressionei a tecla Ctrl e com mouse, cliquei nos três para selecionar. Botão direito, vou clicar agora em copiar. Eu abro aqui a pasta do pendrive, ó. Vou clicar aqui, ó, em colar. Então, nesse momento aqui, eu estou enviando o meu pendrive, os três arquivos. Tá aqui, acabando aqui agora de enviar para o pendrive. Eu vou retirar esse pendrive e vou colocar naquele outro notebook lá, que está sem drive, tá? Está pendente, esperando a instalação desses três drives, tá? Ela está enviando o pendrive aqui. Assim que acabar, a gente vai passar para outra máquina ali para a gente poder fazer a instalação. Agora a gente está no notebook onde vai ser instalado os drives, tá? Já temos no pendrive os arquivos necessários. Então, a gente vai estar espetando agora o pendrive nesse notebook. Espetei aqui, pessoal, o pendrive nesse notebook, tá? Olha, já foi reconhecido o pendrive, tá? Aqui está o pendrive. E é sempre bom, o que eu sempre faço aqui, eu nunca gosto de instalar diretamente do pendrive. Porque ainda pode ter alguma falhazinha, tá? Mas se você quiser instalar direto no pendrive, pode estar lá, tá? Mas eu costumo instalar de selecionar ele, copiar e vir e copiar para dentro do notebook, tá? No caso aqui, eu já copiei ele já, tá? Aqui, os drives estão tudo aqui dentro, ó. Só você clicar aqui dentro e clicar em copiar. Copiar e colar, joga ele aqui para dentro, tá? Uma vez ele aqui dentro do seu notebook, vocês vão abrir a pasta e vocês agora vão executar eles. Vamos começar aqui pelo VGA, tá? O VGA, vamos procurar aqui, ó, o setup, tá? Porque todo arquivo setup é o arquivo que é executado, tá? Dentro dele. Dois cliques nele e clicar em sim para o Windows permitir a instalação do arquivo. Esse aqui é um drive de vídeo, tá? Catalyst. Tá vendo aqui? Se a sua imagem estiver grande assim, pessoal, vocês podem vir aqui em resolução de tela, ó. Vem aqui e botar em 1024x768, tá? Para diminuir, tá? Porque está muito grande. Pode fugir as informações aqui de baixo. Diminuiu, tá? Em seguida aqui, vocês clicam em avançar. Clica aqui em instalar. Ó, expressa, seleciona expressa e vocês clicam em avançar. Aceita os termos. A pasta, você quer tomar uma nova pasta assim. E assim ele está seguindo para poder fazer a instalação do drive de vídeo original, tá? Que é esse aí que é o drive de vídeo original desse notebook. Quem faz a instalação aí no notebook, pessoal, consegue fazer em qualquer notebook. De um fabricante para o outro, você vai mudar só as posições. Que a maneira é essa aí, tá? A lógica de você baixar um drive quando você não tem internet. Você acessa um outro computador. Aí você baixa os drives, tá? Envia tudo para o pendrive. Depois você vem com a ferramenta necessária. É só transmitir para esse notebook aqui. Que assim que acabar, pessoal, o seu notebook vai ficar com todos os drives necessários, tá? Aí você vai poder ter acesso aí a rede de internet a cabo e a rede sem fio também. E assim como esse drive que nós estamos instalando agora é começando pelo drive de vídeo, né? Que o seu drive de vídeo, o vídeo vai ficar mais rígido, tá? Aí você vai poder acessar aí os vídeos do YouTube, tá? Algum jogozinho leve que você gosta de jogar. Aí você, com esse gráfico de vídeo aí, você vai poder ter uma resolução melhor de tela. Então está fazendo a instalação aí. Vamos guardar aí até o término dele, pessoal. Então, pessoal, aí terminando de fazer a instalação desse gráfico de vídeo aqui, podemos clicar em concluir para fechar. Ó, está dizendo para a gente reiniciar agora que é obrigatório, tá? Para que o gráfico de vídeo entre em vigor, tá? Ó, vou clicar aqui na pastazinha só para mostrar para vocês que já houve alteração do gráfico de vídeo, tá? Sistema de segurança, gerenciador de dispositivo. Ó, vocês podem notar que era três drives, agora só tem dois para instalar, tá? Que esse aqui já foi instalado, tá? Que é o gráfico de vídeo da AMD, tá? No qual instalamos o original nele, tá? A maneira de você instalar os drives, pessoal, é tudo a mesma coisa. É só você clicar no arquivo, vim aqui, ó, na própria aqui, a Wi-Fi agora. Você vim aqui e só executar esse arquivo, tá? Seguindo, seguindo os passos, assim você vai instalar todos os drives. Se tiver algum drive além desse que está faltando, é só baixar, enviar para o pendrive, colocar aqui no notebook e executar, tá, pessoal? Eu vou reiniciar aqui que o Windows está pedindo para reiniciar, que é um reinício do sistema que é obrigatório, tá? Para entrar em vigor. Se inscreva no nosso canal, solta o like, pergunta, dúvida no comentário, tá? Eu vou reiniciar aqui e amanhã a gente volta com outra dica de tecnologia.